Mortadelândia, vou desenhar pela última vez. Não adianta vir com facada, com um playboy lobista metido a esperto que acha que tem condições de ser presidente e é capaz de vender a mãe para alcançar esse objetivo, um judiciário desmoralizado que vende vereditos em favor de interesse, chutando totalmente a Constituição, com um bonequinho gordinho que quer mostrar para o papai e para ele mesmo o que o seu terapeuta não conseguiu convencê-lo que é, ou com uma empresa endividada, ex-poderosa e às portas da falência que é capaz de tudo para tentar recolocar no poder o seu padrinho que bancava com caminhões de dinheiro toda a sua luxúria e inversão de valores. O bom estrategista sabe a hora de jogar a toalha. Resumindo, é fato consumado. Quem garante é o povo brasileiro. Brasil bateu o martelo e sua esperança foi-se. Bolsonaro fica. Você votou em Haddad, Dilma, gritou Lula livre, ele não. Impeachment de Dilma é golpe. Chama Bolsonaro de bozo miliciano, apesar de não saber o que significa a palavra milícia, e seus seguidores de gado. E agora, quer posar de cidadão apartidário, preocupado com o futuro do país. Pensa que engana quem? Sou Romário Oliveira e concluo. Cuidado, não mexa com quem está quieto. Esquerda teve sua chance e se suicidou por overdose de corrupção. Se Bolsonaro é o remédio, não se sabe. Mas com certeza, a esquerda era a doença do país. E ponto final. Tchau. Tchau.